Neste vídeo, vou mostrar para vocês como eu montei este incrível terrário de orquídeas rupículas, que são as orquídeas que se desenvolvem sobre as rochas. Fiquem com a gente até o final e vejam dicas fundamentais e se inspirem para também montar um lindo terrário aí na sua casa. Bora! Para montagem do terrário, utilizei um aquário de vidro de 20 litros. Você pode usar qualquer outro recipiente de vidro de formas ou tamanhos diferentes. Em primeiro lugar, eu passei água com sabão na parte de trás do terrário para facilitar a colagem do papel contact preto, que dá um charme todo especial para o terrário. Essa dica é importante, pois impede que forme bolhas no papel. Depois disso, basta cortar o excesso com um estilete. Nos fundos do terrário, estou colocando uma base de cascalho de basalto para facilitar a drenagem e armazenar o excesso de água do terrário. Esse material você encontra facilmente em qualquer loja de aquário ou até pet shop. Em seguida, eu coloquei um pouco de substrato para orquídeas rupículas, que você também encontra em sites ou lojas especializadas em orquídeas. E, por fim, coloquei substrato para orquídeas convencionais, que tem casca de árvore moída, de diversos tipos e carvão. Para fazer parte da paisagem, selecionei dois belos fragmentos de rocha. E, depois disso, peguei algumas espécies de orquídeas rupículas Cortei a raiz para limpar e tirar o material morto e velho da planta. E amarrei com um pequeno fitilho sobre a rocha. Claro que esse fitilho vai ficar temporariamente aí. Quando as raízes das plantas se desenvolverem e elas se fixarem por si só na rocha, eu venho aqui e corto o fitilho. Depois, eu repeti o processo com um outro fragmento de rocha menor. Existem alguns gêneros de orquídeas especializados no desenvolvimento sobre as rochas. O principal delas é o gênero das Hoffmann-seguelas, que são essas que estou usando aqui. Antigamente, esse gênero era enquadrado dentro do gênero das lélias. Mas existem outras espécies e gêneros de orquídeas que também se desenvolvem bem sobre fragmentos de rocha. Em orquidários ou casas especializadas em orquídeas e sites, você encontra esses gêneros e essas espécies de orquídeas com facilidade. As outras orquídeas coloquei diretamente no substrato, lembrando sempre do processo de cortar e retirar fora da planta as raízes mais velhas que estão mortas. Lembre-se, é muito importante de esterilizar a sua tesoura em primeiro lugar. Com o auxílio de uma pinça, você puxa o substrato até cobrir a raiz das orquídeas. Não cubra o rizoma, ok? Para uma adubação de qualidade, eu utilizei um adubo orgânico Bokashi e com uma pequena colher, espalhei próximo às orquídeas, diretamente no substrato. Nós já temos um vídeo aqui no canal falando sobre adubos, tipos de adubo e como utilizar cada um deles. Esse vídeo ficará linkado aqui no card. Quando acabar esse aqui, basta ir lá conferir. Depois, com um borrifador, eu reguei o terrário. Nessa etapa, é bom tomar cuidado para não encharcar demais as orquídeas. Uma dica que eu dou é, dê primeiro uma regada boa e deixe o terrário por uma ou duas horas com a tampa aberta. Depois disso, você olha no substrato se já está encharcado ou não. Se considerar que precisa de um pouco mais de água, você rega novamente. Por fim, utilizei um papel toalha para enxugar os vidros do terrário. Olha o resultado final, como ficou incrível! Lindo demais, né? Vale um like, hein? Não esqueça de deixar seu like. É claro que, com o tempo, essas orquídeas vão se desenvolver e vão ocupar melhor os espaços vazios do terrário. Mas vamos lembrar que a orquídea tem um crescimento mais lento. Então, esse processo deve demorar um pouco para acontecer. Então, é isso, galera! Se você gostou, não esqueça de curtir, ativar o sininho e compartilhar com os amigos. Abraços e até o próximo vídeo!